Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, URGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Olha essa aqui, quatro vários reservados para afinar, o que eu fico encantado, e o que eu não me cabe aqui? E o que eu não me cabe aqui? E o que eu sou por superficientes, negros e fardos, eu acho que cadê? Aqui em Platão Provence, cabe aqui em Platão Provence, 6,6 e 48.